Bom, aí galera, só vai um alô aí pra rapaziada aí no Brasil. Tem um site que eu frequento muito chamado StratTalk.com Aqui eu creio que tem um tracinho no meio, alguma coisa assim. É Strat, S-T-R-A-T, tracinho, talk, T-A-L-K, ponto com. E eles falam a respeito de Stratocaster, da guitarra Stratocaster. E eu tô postando uns vídeos lá, nós fizemos uma thread. Se me buscar lá é... Como é que é? Silva Strat? É, meu nome lá, meu nickname é Silva Strat. E eu pus um vídeo lá desse projeto, discutindo com a galera o que eu devo de fazer. Aqui tem um produto chamado, aqui nos Estados Unidos, tem um produto chamado True Oil. É um óleo, não mais pra trabalhar com madeira. E eu tô fazendo esse vídeo aqui, não mais pro record. E talvez eu vou fazer essa guitarra aqui, eu vou mandar ela pro Brasil lá. Eu ia fazer bem e 100% uma Telecaster. Eu comprei esse corpo da... Holy Grail Guitars Company. Feito nos Estados Unidos. E o que é aqui é... É um... Bookmatched, bookmatched walnut. So, it's walnut, maple and bloodwood. Flame, maple and bloodwood. And the bookmatched walnut. Oh, it's walnut. So, esse aqui, esse corpo é supostamente pra ficar bem vivo e assim, brilhante com esse produto que eu vou estar usando. Que na verdade é um produto original feito pra pistola, pra... Espingarda, cabo de espingarda. Bom, e daí eu ia comprar um neck da Warmuth. Warmuth? Como se diz em português? Warmuth? 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 Alguma coisa assim. So, eu falei que quer saber uma coisa? Eu tenho esse braço Squire. Que é o braço da Stratocaster. Eu acho que eu vou estar usando esse braço. Eu fiz esse vídeo em inglês também. Se vocês veem esse vídeo em inglês lá, eu tô fazendo esse aqui em português. Não mais pra convidar a piazada lá e alguma coisa aí pra ver o projeto em andamento depois aí. E como é que vai ficar com o True Oil. E também pelo recorde. Porque a minha intenção, acho que vai ser, eu vou mandar essa guitarra pro Brasil lá depois de feita. E vamos ver o que eles vão me cobrar de imposto. Porque eu não tenho recibo daí pra mandar. Não sei das partes que eu vou comprar. Mas a maioria eu já tenho aqui que tá jogado aqui no meu closet. Que já tem mais de dois anos jogado ali. Então, vou guardar os recibo aí do corpo que eu comprei. Não sei como é que eles vão me cobrar daqui pra lá pra mandar isso aí, entende? E tô fazendo mais pro recorde também aí do projeto. Depois aí, se olha depois aí pra matar a saudade do projeto, entende? Ou como referência. Mas então, tá bom. Eu vou mantendo o recorde. Eu vou fazer os vídeos em inglês e português. Depois eu misturo. Mantenho um separado do outro aí. Não sei como é que vai ser. Desculpe se o vídeo estiver em inglês. Depois é por causa que eu tô mandando lá pros caras do website lá. E nós estamos discutindo. O Nintendo tem como uma... A galera aí, né? Como um grupo de pessoas aí que fica nesse... Que gosta de trabalhar com projetos assim, né? Na minha bagunça aqui, até chegar no final de semana, eu tô trabalhando aqui. Nem quero saber, rapaz. Aqui é meu... É minha sala aqui, mas é uma zona do caralho. Eu tô cortando, soldando e fazendo um monte de coisa aqui no chão ainda. Eu tirei, tirei até o piso pra deixar no concreto aqui. Porque às vezes eu meto fogo aqui com... Lança a chama aqui. Ok, mas foi então. Valeu aí, um abraço. Aí fica com Deus aí. Depois eu mantenho mais uns vídeos aí. Agora teme agora mesmo. Eu vou passar a máquina de... Vou, vou, a máquina não. Não vou passar a máquina não. Acho que vou lixar só com a mão. Vou ter que lixar esse corpo aqui. Deixar ele bem... Bem suave. Entende bem como isso muda. E daí vou ter que... Vou começar com esse True Oil. Mas esse True Oil vai levar uma semana aí brincando com ele. na verdade. Mas talvez eu vou fazer um vídeo ele na primeira ou segunda passada. Eu já vou fazer uns vídeos por causa que ele já vai começar... Ele demora pra ir acumulando. Eu tenho que passar umas 12 vezes só. Vai ser umas 5 vezes por dia. E daí deixar secar. E daí passar a lixa de novo. Daí passar de novo o produto. Deixar secar. Então vai ser uma viadade que Deus o livre. Mas... Assim é o projeto. Coisa. Mas tá bom então. Aí fica a primeira passada aí do record. Vamos começar então. Eu vou começar a lixa aí. Ah. Não tô com muita vontade. Mas fazer o quê? Eu já cheguei no serviço. Agora já tô cansado. Mas até mais galera. Valeu aí. Obrigadão. Tchau. Tchau.